E agora levanta-se toda a gente, levanta-se toda a gente, toda a gente e vamos bater palminhas a que não passa, olha assim ó, outra vez, isso outra vez, parece que foi ensaiado, caraca, mais força, outra vez, Olha essa palminha bem lá em cima, sabem como é que se chama é esta, o filho é meu, o pai é estúpido, olha lá, mais umas palminhas, O maroto do Zezinho, arranja uma namorada, e vê-lhe tantos carinhos, que a pôs de barriga enxada, quando nasceu o bebê, ele não quis aceitar, E a namorada do Zezinho, armou um grande panzer, e começou a cantar, o filho é teu, ai que piada, ele nasceu, quando a mãe é chamada, o filho é teu, meu cabelo, a mãe sou eu, o pai é estúpido, a mãe sou eu, e o pai é estúpido, a mãe sou eu, e o pai é estúpido, O pai é estúpido, a mãe 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 é est No dia do batizado O padre que estava lá Disse logo para o lado É parecido com o patate Ai que linda criancinha Oh senhor abençoai Nos olhos e na boquinha E nas obras ou brilhinhas Ele é tal e qual o pai O filho é teu Ai que linda viada Ele nasceu Quando a noite é chamada O filho é teu Teu gário A mãe sou eu E o pai O pai és tu A mãe sou eu O pai é tu O filho é teu Ai que linda viada Ele nasceu Com a tua broida chamada O filho é teu Teu gário A mãe sou eu O pai és tu A mãe sou eu O pai és tu Agora os palminhos Vamos lá E lá Mais força Olha lá em cima Olha lá em cima E ao meio A mãe é tua A mãe é minha Ai que linda viada O filho é teu O filho é teu Meu gário A mãe sou eu E o pai O pai és tu E a mãe A mãe sou eu E o pai O pai és tu O filho é teu 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 E o pai és tu